Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui a troca de óleo na Vulcan, vou mostrar pra vocês aí como que faz. Precisa de uma chave de 17mm pra poder soltar aqui o bujão do óleo, que é esse daqui. E a gente precisa também desse adaptador aqui, ó, que é pra poder soltar o filtro de óleo. O código dele aqui, ó, 65P-14901. H901. Isso aqui eu comprei já tem bastante tempo, eu comprei pelo AliExpress, ele facilita bastante pra poder remover o filtro. Bom, então pra soltar aqui esse bujão, não costuma ser fácil. Os parafusos na Vulcan, não sei por qual motivo, eles acabam, quando você vai rodando, parece que ele vai se apertando aí sozinho. Então geralmente é bem apertado. Então tem que tomar bastante cuidado pra quando soltar aqui o parafuso não se machucar. Eu soltei então ali o parafuso. Eu coloquei a bandeja aqui embaixo. Você não tem que fazer sujeira, né? Por mais que a gente tome cuidado, a lambança sempre é certa. Ainda bem que ninguém viu. Então o filtro de óleo, ele tá localizado aqui. Eu venho com essa chave, coloco aqui no filtro de óleo. E vou soltando ele. Pronto, já saquei o filtro de óleo. Agora enquanto escorre ali o óleo, o próximo passo é soltar aqui. A entrada de óleo. O que eu gosto também de fazer é pegar a moto, suspender ela, né? Deixar um pouco mais reta aqui pro óleo poder escorrer bastante mesmo. Notem que ela tá tombada. Então eu gosto de mexer bastante ela para os lados pra que realmente o óleo desça por completo. Então já escorreu bastante o óleo. Vou colocar aqui de novo o bujão. Importante sempre colocar uma arruela nova. Eu costumo comprar essas arruelas na própria Kawasaki. Isso aqui é barato. Então vale a pena comprar lá. Pra apertar também não precisa ter muito exagero no aperto. Então depois fica difícil pra soltar e outro. Se você apertar muito, pode acabar estragando o bujão do cárter. Pronto, ó. Já vem apertado. Próximo passo agora é a gente colocar o filtro de óleo. Bom, o óleo que eu uso na Vulcan é o recomendado pelo fabricante. Semisintético 10W40 API SL JASU M-A2. Hoje daqui é o superior. Eu nunca me prendo a marcas. Depende, eu sempre compro a marca. Geralmente que tá mais barato. De vez em quando eu compro Motul, às vezes Mobil, às vezes Ipiranga. Enfim, claro, não compro marca de segunda ou terceira linha. O filtro da Vulcan é o PH6017A. Esse daqui é da Fran, mas também tem de outras marcas. Aqui tem as orientações de como colocar. Então você vai colocar óleo aqui toda essa junta. Eu costumo colocar um pouco de óleo aqui. Então, você vai rosquear. Rosqueou até na hora que não for mais com a mão. Aqui tem umas marcações, ó. Número 1, 4, 3, 2 e volta pro 1. Então aqui, ó. Colocar óleo na junta e apertar 3 quartos de volta. Após o contato da junta com a base. Então, ouça por que chegou no número 2. Aí você vem aqui, ó. 1, 2, 3. 3 quartos de volta. Derramou até um pouco aqui. Nem que não era pra derramar. Porque senão ficar lambuzado aqui. Fica ruim pra apertar. Vou ter que pôr ele aqui, rosquear aqui. Na hora que deu o contato, agora entra aquilo que eu falei pra vocês, né? A questão do número. Tem que ver o número que tá. Escolhe aqui um ponto. Eu vou olhar aqui pelo de cima, que tá o número 4 aqui da minha visão. Então eu vou dar aqui 3 quartos de volta. Até chegar no número. Bom, então. Como a minha mão tá suja de óleo, então eu não consegui dar o aperto necessário. Então por isso que é importante ter essa ferramenta aqui. Aí com essa ferramenta, eu dou o aperto aqui, ó. Até chegar no número 1 que vai dar os 3 quartos de volta. Agora é só limpar aqui embaixo, né? Rontei os parafusos. Dá uma limpada aqui, só pra garantir que não... A gente vai ver se não vai vazar nada. Colocar a hora pra dentro. Colocar devagar pra não derramar. No manual da Vulcan, fala em 1 litro e 900 ml. Eu costumo colocar 2 litros e sempre fica certinho aqui no visor. Pronto. Então agora que a gente já fez, colocamos o óleo e tudo. Virar a chave. E dar partida na moto. E apagar a luz do óleo. Pronto, apagar a luz do óleo. Agora lá embaixo dá uma olhada se não tem um vazamento. Então agora a gente vem aqui pra baixo da moto. Dá uma conferência se não tá vazando o óleo no filtro, se não tá vazando o óleo no bujão. E pronto, né? Basta só mais um pano aí e já era. Bom, espero que vocês tenham gostado. É bem tranquilo trocar o óleo da Vulcan. O que eu recomendo mesmo é que tenha a ferramenta. Tá certo? Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!